Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo de volta no jogo 171 E hoje a gente vamos continuar Fazendo nosso patrulhamento aí, beleza? Então, sem muita delonga Vamos lá iniciar essa patrulha, hoje nós estamos com aquela Blazona ali, beleza? E vamos lá, vamos nessa Bom galera, já acabamos de receber a nossa primeira ocorrência Aí, é um local onde tem Um... indivíduo Vendendo armas aí Beleza? Vendendo de armas Vamos deslocar até o local lá E... Tentar prender o mesmo Desligar aqui a sirene Vamos na manha aqui Eu não posso deixar o carro muito longe Porque esse carro tem mania de Sumir Então, tem que ter Um pouquinho de cautela Pô, foi por aqui o... O local onde tinham informado pra gente Olha ali, o maluco ali Deu uma troca de tiro aqui O indivíduo foi reagir Sumiu o corpo Olha o tanto de arma, galera Olha aqui É, moleque Boa Então vamos... Continuar nosso trabalho aí Vamos deixar o... Chamar um guincho aí, ó Olha o guincho ali, ó O guincho já tá aqui Vamos... E é um desmanche isso daqui Olha aqui, ó O cara tá do lado do desmanche Foi mais rápido que ele Não deu chance Vamos continuar nossa patrulha Galera, bem aqui perto E é um limpo Tem que ficar ligeiro aqui Olha lá Olha na frente Os caras no estilo ali, ó Vamos ver a altura de... Esses dois aqui já era Parece que já era Olha, tem mais indivíduo vindo Não tô ficar atento Sobre fogo Peguei esse Essa área vermelha aqui, galera É tudo dos criminosos Aqui, ó Foi outra Tô num local bom Ficando atento Ficando atento aqui Peguei outro aqui Me acertaram no colete Não aguenta não Fica que tá treinado Opa, o cara me acertou ainda Ainda bem que eles demoram Estou me acertando Os caras vindo de carro De carro Tá porra Ué Carro mais que aí Acho que ia dar uma cena da hora Outro carro vindo Os caras Lá Já era, galera Deu boa ocorrência aqui Caramba Que confronto louco, cara Os maluco do carro ali Tudo Muito louco mesmo Olha o tanto de arma Armamento dos caras, ó Isso aí Vamos fazer mais uma patrulhinha A gente tá encerrando o vídeo Galera O carro em pinote aqui, ó Esse carro em pinote Parou, 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 parou Deixa eu ligar Vamos ver Tá fugindo Tá fugindo Tá fugindo mesmo, ó Carro em pinote Eita Vamos ver Vamos pegar ela aqui Vamos pegar ela aqui agora Parou, parou Desceu Vai Ih, sumiu Ah não Polícia tá aqui junto, ó Apoiando Oi Estou me atirando Isso aqui é ruim Ser policial disfarçado, viu, galera Vamos ver isso daqui Os caras estão atrapalhando a minha investigação aqui, mano Aí, galera Deu bom, ó Voltamos Mas infelizmente Levaram minha viatura junto Mas o veículo tá aqui, ó O veículo que tava em fuga Tá aqui Tá recuperado, então E é isso aí, galera Espero que tenham curtido o vídeo Se curtiu, não esquece de deixar o like E se inscreva no canal É nóis Valeu Falou Abraços Fui